Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Está acompanhado com todos os cão que estiver no inferno Caem em satanás e pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante Tudo Música 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 Que foi lançado pela primeira vez para o PlayStation em setembro de 1999 e depois em março de 2000 no N64. O desenvolvimento do Texas, Edge of Reality, foi encarregado de portar o mecanismo THPS original da Niversoft para o Nintendo 64. E que teve um trabalho tão esplêndido, foi novamente escolhido para a sequência, THPS 2. Assim como esperávamos, Edge of Reality deu ao N64 a melhor versão do Tony Hawk's Prusca T2 é capaz de ter. Os fãs da série que não jogaram no ano passado no Dreamcast e no Planestadion vão querer dar uma olhada neste. Quando THPS chegou ao N64, a febre estava chegando ao auge para a franquia devido ao seu sucesso no PSX. Então o pequeno cartucho azul vendeu como bolos quentes. Infelizmente, isso saiu pela culatra um pouco para os proprietários do Nintendo 64 porque a Activision decidiu atrasar a chegada da sequência, THPS 2, para dar ao original mais tempo para vender. Na verdade, até o início de 2001, nem sabíamos que chegaria ao N64. Isso levou muitos a cuidar do N64, que era e ainda é lindo. Quando finalmente foi anunciado oficialmente para o N64, recebemos a triste notícia de que ele não apareceria no console até o final de 2001. Então, aqui estamos quase um ano após seu lançamento original e o amarelo exclusivo cartucho Tony Alps do Starter 2 finalmente chegou. Valeu a pena esperar? A versão do jogo para Nintendo 64 tem tudo o que o título tinha nos outros consoles. Você pode aumentar suas estatísticas de jogador no modo carreira, finalizando os métodos de nível. Cada nível tem 10 objetivos de nível e, ao contrário do primeiro THPS, você ganha dinheiro após a conclusão. Você então usa esse dinheiro para comprar novas estatísticas para seu personagem e abrir novos níveis. Com um total de 8 níveis de carreira e vários outros. Há pouco do que reclamar. Se optar por criar o seu próprio patinador, encontrará todas as opções disponíveis para as versões PSX e Dreamcast. Você pode personalizar seu nome, local de nascimento, idade, camisa, calça, sapatos, estilo de rosto e várias outras opções. É um modo intuitivo e quem decidir usá-lo não terá problemas para criar o melhor pose. Quando você se cansar de níveis de skate como Vinicius e P.H. New York, você pode gastar seu tempo criando seus próprios parques de skate com um editor de parque 3D em tempo real. Neste modo, você pode escolher entre 4 temas diferentes, incluindo escola, industrial, o ar livre e usina de energia. Se você não tem paciência para construir o seu próprio, pode escolher entre 60 parques pré-fabricados disponíveis para patinação de sessão, passeios gratuitos e modo para dois jogadores. Falando do modo de dois jogadores, não é diferente do THPS, pois é executado com muito embaçamento e taxa de quadros um tanto sacrificada. Você pode enfrentar amigos em Trick Attack, Graffiti, Orse, Tag Freyscat. Recomendamos o Attack Graffiti ou Trick. Então, sim, Tony Hawk's Pruskater 2 tem todos os seus movimentos e modos que tem em outros consoles. Mas sua jogabilidade resistiu ao teste do tempo. O PSX e o Dreamcast viram o THPS 2 a um ano. Considerando os fatos, você não quer pegar THPS 2 para Gamecube se você jogou no PSX ou DC. Não há razão para isso. Se você era fã do original, no entanto, e aguentou tanto tempo e só tem um N64, é uma escolha definitiva. Caso contrário, é melhor jogar no Dreamcast. Walkman adorna o N64. Eles são um grupo de pessoas talentosas e fizeram um ótimo trabalho com o original. Como esperado, eles trouxeram um trabalho de textura bem limpo e uma taxa de quadros decente para o Nintendo 64. Porém, não é perfeito de forma alguma. Há muitas costuras de desenho, recorte e textura, mas para um título N64 em mediano. E dada a jogabilidade, qualquer artefato visual é facilmente esquecido. Tony Alves Prusca T2 para Nintendo 64 apresenta um total de 6 músicas. Curiosamente, Edge of Reality renunciou à tecnologia MP3 para faixas estranhamente recortadas das músicas verdadeiras. Músicas como Brind e Noiso são transformadas em instrumentais e basicamente apenas no refrão. As outras 5 músicas seguem o mesmo padrão. Os efeitos sonoros são tão variados quanto antes, mas agora há muito mais. Quer você bater em uma seca? Peguei uma moeda do metrô ou dei um kickflip sobre um vagabundo. O efeito sonoro é apropriado. Dado o tamanho do cartucho do N64, o Edge of Reality fez um trabalho decente ao dar aos proprietários do N64 algo para ouvir. Na verdade, eu era tão viciado em Tony Alves Prusca T2 que comprei o Dreamcast quando foi lançado para a pequena caixa da marca Redemoinho da Sega. Achei que iria morrer a palha, sabendo que uma queda de preço viria. E finalmente pegar o sistema. O THPS 2 funcionou como um sonho. Trocadilho intencional. Que foi absolutamente um dos melhores softwares do mercado na época. Acima de tudo, foi um jogo estelar entre todos os já criados. Sim, é muito bom. Você notará que continua a dizer foi. Que está no passado. Isso significa que não é bom um ano depois? Claro que não. Mas o Tony Alves Prusca T3, que promete trazer muitas novidades, estará no mercado em alguns meses. A verdade é que os fãs obstinados estão melhor comprando um console de última geração do que gastando os 60 dólares por um jogo N64. Você pode comprar o Gamecube por mais 140 dólares dólares ou outro console de próxima geração e investir no futuro. E se você adquirir um Spokes, poderá ter o Tony Alves Prusca T2X. Que é uma versão incrível do jogo. O triste fato é que o Nintendo 64 é história. No entanto, Tony Alves Prusca T2 é um jogo do qual você não deve ficar sem. Especialmente se gostou do original. Se você não possui um Dreamcast e não está comprando um console de próxima geração no próximo ano. E ainda jogará seu Nintendo 64 nos próximos meses. Mas, sugiro comprá-lo. O fato é que o THPS 2 ainda é o melhor jogo de skate do mercado. E a versão N64 vem com o mesmo fator de dependência.